Vamos juntos, agora de Lucas Bittencourt. Gente, observa a posição da mão do ginasta ali, de lado. Esse posicionamento nas paralelas é bem difícil. Trabalho da mão nessa posição. Ali faltou um pouco chegar na vertical. Fez o giro gigante. Aí, sofreu um pouquinho, mas chegou a parada de mãos. Faz o giro e pegou bem na barra. Foi a parada de mãos de novo. Opa, ali um pequeno afastamento de pernas. Vai ter ali um desconto de execução. Trabalha bem. Nos apoios. E sai em duplo mortal carpado. Opa! Aí, deu uma travada aqui na imagem pra mim, gente. Eu não vi essa aterrissagem dele. Ele deu um pequeno passinho na aterrissagem. Não chegou a ser uma aterrissagem gravada. Que a gente vai rever agora. O Lucas Bittencourt na quinta rotação. As barras paralelas para os homens. O show de imagens do canal Olímpico do Brasil. Eu e a Andrea estamos fazendo a transmissão de forma remota. Cada um no seu estúdio pessoal. Não estamos no ginásio. Infelizmente, não estamos em Aracaju. Mas, dentro do possível, a gente traz pra você aqui todos os detalhes. Todas as emoções. E aí, a aterrissagem do... Tudo...